Oiê, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um gameplay aqui que eu fiz. Eu estava jogando aqui de Elize, meu principal campeão e vou mostrar aqui como foi a partida. Uma partida que a Akali vai ser solada no começo do jogo e mesmo assim ela vai me carregar. Vou mostrar mais ou menos algumas coisas que eu fiz na partida. Algumas coisas que eu achei interessante de mostrar para vocês, algumas coisas que eu escolhi, como que é mais interessante e tem interessante nessa partida para ensinar aqui e tal, compartilhar. Nessa partida eu vou querer fazer o Red, depois eu vou tentar jogar para esse campo aqui e depois eu vou fazer esse Buff aqui. Por que que eu vou fazer assim? Porque se eu fizer esse, esse e esse, eu consigo pegar level 3 bem rápido e eu consigo dar um gank no top. Além de eu conseguir rapidamente contestar esse Aronguejo aqui, antes do Silas e conseguir pegar mais level. Porque nesse começo de jogo, você precisa tentar disputar os dois Aronguejos aqui para pegar XP mais rápido e ficar na frente do diabo inimigo. Vamos ver o que vai rolar aqui. O que que tem de interessante para falar. Para falar a real, eu estava preocupado com esse Silas, eu achei que ele jogasse melhorzinho. Mas vocês vão ver no jogo que não é grande coisa que ele joga. Fiquei mostrando esse emote do Tanquente que eu ganhei há pouco tempo. Aliás, quem tiver alguma dica para o nome do canal, eu estou aceitando aí. Por enquanto está apenas um canal, mas eu não sei se vou manter esse nome no canal. Aí o Buff. MF ali, formando, tranquilo. Nessa lane, inclusive, a MF tomou uma pressão danada, né? Parece que esse pick do Swain suporte, está muito forte e é muito chato de se enfrentar. E também é justificável que ela tenha dificuldade nessa lane aí. Até porque ela está enfrentando um Draven, né? Draven pega esse machado aí, troca esse troço e vai para cima e GG. Machado, machado. Nossa, ela quase morreu no level 1. Será que... Olha aí o pressbunch. E eu achava que o pressbunch tinha sido domínio, não tinha me tocado, né? Uma coisa é que trocou. Esse NAR vai passar uma dificuldade com essa Irelia? Ou não? Não estou lembrado dessa partida. Acho que foi outra partida que teve um top lane muito chato. Aliás, os jogos daquele dia, quer dizer, de ontem que eu fiz o vídeo, tiveram muitos top lanes que deram dificuldade nas partidas. Olha o Akali ali. Eu quero saber como é que o Akali... Ah, eu tentei dar esse gank. Esse gank aí não funcionou muito bem, foi bem arriscado. Talvez se eu tivesse encaixado o kazulo, teria matado. Porque a Elise consegue... Resetar o agro muito fácil, por conta do E dela. É arriscado esse gank. Quer dizer, eu achei que teria sido mais arriscado. Mas se eu tivesse acertado o kazulo, teria realmente funcionado esse gank. E isso ia quebrar para a Irelia nesse jogo. Mas não foi o que aconteceu. Eu errei o kazulo. Por outro lado, foi bom que tomou o flash da Irelia, né? Ela vai ter que jogar mais safe ainda. E nesse matchup, o nato vantagem do eu por conta do range, né? A gente fica jogando esse boomerang aí sem parar. Impressiona muito. Oxê! Oxê! A Akali fez uma troca completamente errada. Se ela tivesse continuado naquela hora e não tomado o... 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 O kite e o Heise, teria dado melhor. Não entendi a jogada dela. Tá explicado aí porque ela tomou o first blood. Sorte dela que isso não teve muita relevância na partida. Mesmo ela tendo jogado mal pra caramba aí. Tá pegando aqui o mega. O bot lane tá ali. Puxando as barricadas. Puxando as barricadas. Eu tô um level na frente. Desse silence. Provavelmente porque eu consegui fazer os dois aronguejos. Mas a Mirelia conseguiu puxar o top, né? Isso é bom pra ela que ela vai conseguir dar o recall. Ali no bot. Tomando pressão pra variar. Se não me engano, eu não ganquei muito essa bot lane. Eu fiquei focado em mid top. Acho que foi isso nessa partida. Tomando pressão pro Ryze. Eu só consegui aparecer aquele gank, né? Que não funcionou. Mas é começo de jogo também. Nesse jogo eu ainda vou ficar fidado pra caramba. E eu tô dando spoiler na partida, né? Não deveria. A ideia é mostrar, né? Ah, isso tá certo. Jogando e aprendendo. Filmando também. Sonho vai pra base. Draven vai também. Também tá sem mana. E a Mirelia passa um fome ali no bot. Ah! Essa jogada aqui é muito interessante porque eu sabia que tinha uma ward aqui. Aí eu vim por aqui, vim por trás. Como eu vim por trás, ele não teve visão e eu consegui matar ele. Porque eu escapei dessa ward aqui. Eu vim por aqui, ó. Vim por aqui. Tinha uma ward aqui e eu vim por ali pra pegar ele por trás. E o Siles não chegou a tempo. E nós sofrendo ali. Esses ganks. Acho que eu acertei esse gank. Nossa, foi um perigo, né? A Mirelia pegou level 6. Ela foi pra cima. Nossa, isso poderia ter dado muito ruim, né? Que ela pegou o level 6 antes. Mas não deu. Acabou que deu certo. Agora eu fiquei com uma kill. Um barra... Um barra... Um barra... Um barra zero, barra um. Um kill, uma assistência. Porque aquela primeira kill eu acho que foi pra Kali. Aliás, como é que coloca pra mostrar a... A... O frag aqui. Nunca testei, na verdade, o replay. Pra você ter uma ideia. A primeira vez que eu tô mexendo aqui. Queria ter uma forma de conseguir mostrar, né? O frag. Vou pro Google dar uma olhada aqui. Né? Não sei. Vai ficar pro próximo vídeo mostrar o frag. Ai, continuando a partida aqui. Eu tô com um level de vantagem em cima do Siles. O bot lane tomando pressão pra variar. Aquele vento no top deu uma aliviada, né? Deve dar uma aliviada. Olha, ó. Se mataram. Ah, eu vou chegar aí. Eu acho que pega 15. Hum, mas ela... Não, ela morreu, né? Que é uma Yumi. Olha. Um, eu tô com um reset. Ah! 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 Um matchup bom. Um matchup bom é esse matchup da Acaali pro Ryze. A Acaali pegando o level 6, tem muita kill... Muito potencial de kill pra Acaali. E o Ryze vai demorar para ficar forte, porque ele tem que fazer uns itens caros, que envolvem gota, tem que destacar um monte de coisa. E aí, tome barricada para a Akali. Gna ali... Na real, eu não entendo muito isso. Por que o Gna está tomando o push da Irelia? Ele deveria estar pressionando mais. Vai ser solado aí. Olha isso. Isso aí foi troll que eles fizeram aí. Eles se mataram legal. Antigamente não tinham visão minha. Brascaram legal. Aí eu achei que eu ia me matar. Eu vou correr daí, e aí o Silas vai trocar comigo. Ali o Silas errou. Isso aí fez uma diferença enorme, porque eu fiquei com 3 kills nesse ponto do jogo. Então deixa eu procurar aqui, terminar a guerra de névoa, não, câmera dirigida, visibilidade de interface, molduras, pontuação, exibir pontuação. O que é isso aqui pra atuação? Minimapa, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o objetivo, chat, missões, aviso de abate. Não é isso aqui. Olha só, onde é que fica a parte do frag em si, né? O frag deveria aparecer aqui. O frag do... 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 De cada champion aqui. Nossa, eles vão dar EVA mesmo. A Yumi estava sozinha, né? Agora que eu reparei. E o Guiná vai ser solado de novo. Escapou. Olha a Irelia lá. Irelia. A Akali. Só foi dar aquela kill pra Akali que fez a diferença toda, né? Eeeh, MF. Ali faltou um pouquinho de... Ali faltou um pouquinho. Ali faltou um pouquinho. Ali faltou muita letalidade. Ah, essa jogada também foi importante no jogo. O Saylor se matou. O Ryze demorou demais pra chegar. E aí a Irelia chegou atrasada. Morreu também. Aí a Akali vai pegar aí. Triple kill. Pronto, aí acabou o jogo. A Akali sentidou demais. Ela vai carregar o jogo. Enquanto isso eu estou batendo cabeça. Batendo cabeça aqui na... Procurando... Procurando onde é que fica a barra de mostrar o... Os fregs. Vou fazer a Aral que estava livre ali. O Saylor está perdidas no jogo. Não vai voltar mais nunca. Sem chance. O cara limpando uma watch. Tranquilo. E aí o Aral. Com dois levels de vantagem. Muita coisa. Muito difícil pra um Saylor nesse jogo voltar. Aliás, qual era a ultimate... A ultimate boa pro Saylor roubar aí? Era da Yumi, né? Da Yumi e da... E da MF. Só que ele não jogou pro bot. Não apareceu tanto pro bot. Ele ficou muito nesse Ryzen que apanhou o jogo todinho. Talvez ele tivesse 2 com o Ryzen. Não sei dizer. Ai, ai, ai. Mas Yumi é absurdo, né? Olha essa proteção. Olha, salvei legal ali, hein? Salvei legal, Yumi. Rapel é um skill muito roubado. Se eu dar o E, pronto. O cara gasta tudo e você ainda consegue resetar tudo. E esse nada tomando pressão. Olha a cara limpando. Será que pega? Ah, eu acho que se não tivesse o Nerf no Q da Yumi, ele ia pra cima. Nerfaram nesse último patch, o Q da Yumi. Antes dava mais... Antes se escalava a lentidão. Agora a lentidão é 20% em todos os níveis. Enquanto isso, tá passando dificuldade. Cheguei atrasado. Acho que ainda é possível comprar uma TF. Arrisca azul. Olha só o dano aqui. Olha como eu tô fitado. Olha como eu tô fitado nesse jogo. Fazer um buff. Fazer um buff. Tirar da ward. Na selva. O Swain desrespeitou bastante, né? Não achava que fosse morrer. Isso. Consegui sumar na hora alta e levar... Deixa eu ver. Olha, a gente tá tão avançado na jogada que ainda tinha a torre do bot, gente. Eu já tava pensando em levar a primeira torre do bot. E eu já tava pensando em levar a segunda torre do bot. Nossa! Que isso! O nado vai se matar legal agora. Nossa! Ele errou até ele. Mesmo assim matou. Já tá muito na frente. Só que não adianta nada. O último torre tá perdendo. Lascou. E o Swain desrespeitou de novo. Toma casulo na cabeça. E eu continuo sem saber aonde aparece o tal do frag. Opa! Agora eu aumentei sem querer o tempo da velocidade, né? Aqui é pra aumentar a velocidade. Aqui pausar, rebobinar. Pontuação, controle, tempo, alto, mapa. Aqui. É aqui que muda a pontuação, né? Engraçado. Era pra aparecer uma opção aqui que dava pra ver o frag dos campeões. Mas eu não consigo... Não mostra. Se eu clicar no campeão... Não. Não é por aqui. Acho que vai ficar pro próximo título. É melhor ficar pro próximo vídeo. Esse... Essas kills abates. Mas se não me engano, no final do jogo, a Kali terminou com 20 kills. Então, como vocês podem ver, eu tô com dois level na frente do Silas. A Kali tá dois level na frente. O jogo vai girar muito em torno de mid e jungle. Aliás, quando você joga de Elise, ela tem uma sinergia muito forte se você quiser jogar com ela em mid e jungle, né? Você consegue... Você ganha um mid e o mid fica homeando junto com você na jungle. E aí é... E o Ryze trolou legal. O Ryze não, o Silas trolou legal, né? Aliás, ele tá perdido no jogo. Também é uma partida... É um gold flex, né? Então, muita gente usa pra trolar, brincar, até estar campeão numa partida que é ranqueada mais nos alimentos. Aliás, eu queria agradecer também ao Hunter aqui. Que é um cara que gosta... Que acompanha bastante o canal e que fez essa thumb. Que eu achei legal pra caramba. Muito obrigado, Hunter. Espero que você me ajude com várias outras thumbs. Principalmente a próxima, que eu vou abrir umas cápsulas do Mundial e vamos ver se vem coisa boa. Engraçado, né? Você pode ver que o jogo tá 19x11 em kills, mas a diferença é 3k de ouro. Porque, no caso, a gente não levou muito objetivo. Você vê, não adianta ter tanta kill, porque enquanto você não leva os objetivos, a diferença de gold não dispara. Nossa! Vai limpar tudo ali. E ainda vou conseguir matar esses alhos, coitado. E o menino... Ah não, o Nali vem pra cá, né? É ele que voou o top pra Irelia. É, ele tá fazendo certo. Pegou uma torre. Melhor do que nada. Agora, nessa jogada... Deixa eu ver... O melhor era sair daí... Pra fazer o dragão. É, exatamente. Aí, ele vai tentar aparecer agora. Eu fiquei esperando aí na... Ah não, não... Ah não, eu tô roubando a John. Quem tá esperando ali é a Akali. A M.E. foi fazer. Nossa, eu arrisquei bastante. Porque eu ia ter morrido. A Akali tá tão fidada. Ela tá fidada. Essa luta deveria ter dado muito ruim. E só não deu muito ruim. Porque a... Porque a Akali tava muito fidada. Ainda assim, ó. Olha o... Olha o tamanho do neutralizado. Eu dei um neutralizado de 1000 gold pra... Pra Irelia. A Irelia poderia ter feito um estrago aí. Com essa... Com esse neutralizado. Você vê, não foi uma jogada muito boa. Se a Akali não tivesse tão fidada... Esse... Isso daí poderia ter sido tranquilamente... Uns cinco abates. Pra eles. A gente teria matado um ou dois no máximo. E ainda ganhava o dragão. O que ia... É... É... Equilibrar o jogo. Como não aconteceu. Terminou que não... Não foi tão... Tão custoso. Fazendo o dragão. Vamos levar mais um. Mas eu não controlei muito dragão nesse jogo, né. Não fiz muito objetivo disso. Esse é um defeito meu. Eu geralmente... Divo muito do objetivo do dragão. Pra poder... Ficar forte no farm. A caveira da rota. É... E eu... A Akali cobrou um, pelo menos. Pelo menos ficou com uma cobrança. Aí eu vou trollar. Eu não vou... Eu não vou pegar o... 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 � musimy tá dentro de mim. MF ali... Formando tranquilo. Agora... A Yumi tá dentro de mim. Eu tô doidinho pra alguém aparecer ali. Se alguém aparece ali, toma um Í, pronto, acabou. No aqui. Ó... OUna finalmente vai levar ao top. Pois tanto sofrimento na linha. Os caras tão tudo no top. Mas lá tem distância, não adianta muito ir nele. Nossa, olha o dano da MF. Nesse jogo, com a Kali fidada, e eu também estou fidado, é só fazer uma jogada com a gente ali, dá um pick-off, pronto, o jogo acaba. Faz o Baron, não tem muito o que fazer. Olha a Kali procurando o kill. Deslimpando o mid ali. Eu achei que o jogo tinha sido mais tranquilo, mas estou vendo aqui que não foi tão tranquilo assim, apesar da diferença de abate. Mas também faz sentido, porque a bot lane teve uma lane muito difícil, o Draven ficou pressionando bastante, e o Na tomou um pau muito grande para essa Irelia. Pode ver que ele está 2 level atrás. Tem pick-off no Ryze, que ficou fora de posição. Isso é uma dica para quem joga contra a Irelia, que você não pode ficar... Se você der qualquer passo falso, ela vai acertar o kazoo. Pronto, acabou. Você vai morrer. Olha lá. Pau, dano. Ele morreu um. E eu acho que ainda pega outro kill aí. Olha, vai pegar no W, né? Olha isso. Nossa. Eu errei o kazoo e ainda matou. Agora eles treinaram bastante, né? Equivaram a torre ali no mid. Acabou tendo que entregar. Aí acertou muito o jogo para eles. É meio assim. Mesmo a diferença de... A diferença que estava já considerável, né? De explode. Só que... O negócio era fazer uma jogada ali e aproveitar em cima de quem estava afidado, né? Que era a Kali, que também estava afidado com esse tio. Você vê, né? A Kali é um boneco que eu acho que a Riot exagerou um pouco no rework. Eu acho que ficou muito roubado. Muito roubado mesmo. Essa fumaça. A possibilidade dela de dash. É difícil dar counterplay nela. Ela fica dando a lay em você o tempo inteiro. Chega a ser irritante. Aí eu puxei o Baron. Agora você vê como a diferença de Gold dispara, né? Disparou para 6k de Gold. Por quê? Porque a gente tem 4 torres. E a Kali vai limpar. Olha isso. Que isso. Não ganha um morro nesse Baron, não. Também a Yumi nem para entrar em mim. Ah não, a Yumi estava em mim. Ah, quem matou foi a ultimate do Draven. Agora eu acredito é ok. E aí esse Baron poderia ficar do ruim. Nossa, o Ryzen trouxe. Ele não tinha visão. Entrou na cega. Aí ele se lascou. Acabou ficando muito bom. A gente está com esse tanto de kill. Tanto de vantagem já. E agora com o Baron. Só levar as coisas. Agora a Kali vai limpar. Nossa, olha a Kali lá. Nem tomar dano porque a Yumi vem em cima. Incrível, né? A Yumi ela consegue sinergizar com quase tudo. Ela fica dentro, o cara vai para cima sem parar. Ah, acabou. Tem um dragão para nascer ali. Esse eu acho que eu fiz. Não tinha muito como eles contestarem também. Pegar o Red ali. Ah, eu tentei dar o rapel. Mas provavelmente o dragão estava um pouquinho fora do pit normal. E não tinha como o rapel chegar. É... Eu acho que posso dar alguma jogada aqui. Mas a gente está tão cuidadoso que não adianta nada. E GG. A Kali vai morrer aqui. Nossa, que isso. O Kali vai morrer também, né? O Kali não vai perdoar. A Kali não vai perdoar. Não tem muito o que eles fazerem. Já era. O jogo vai acabando por aqui. Eu acho que acaba por aqui, né? Isso aqui que eu acho que leva. É, o Kali está acabando também. Só leva as estruturas. E GG. Agora é hora de brilhar. E é isso aí. E a partida acabou por aqui. Terminou que a Kali, que foi solada no começo do jogo, acabou sendo carregada. Precisou de alguns ganks, alguma coisa assim. Depois ela conseguiu se virar solando o Ryze. E é isso aí, galera. Vamos... Provavelmente eu vou fazer um vídeo... Um vídeo sobre... Umas partidas de Nunu que eu joguei. Que eu peguei Maestria 7. Que eu fiquei vários jogos sem morrer nenhuma vez. E também eu vou fazer um vídeo das cápsulas do Mundial. Quando as cápsulas chegarem. No caso dos RPs chegarem, eu puder comprar as cápsulas. É isso aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Sugestões. Quem puder se inscrever no canal. Quem curtir o vídeo comenta também. E até a próxima.